Olha só gente, hoje estamos mais uma vez aqui no Minecraft pra gente jogar coma pra evoluir Só que no vídeo de hoje eu estou trajado de Luffy e meio que o Tijé, ele tá ali atrás escondidinho no meu barco Simplesmente com o uniforme do Zorro, velho Isso significa que hoje a gente vai ter que comer personagens de One Piece pra conseguir evoluir, velho Olha só que legal, Tijé, vem aqui comigo, moço Estou saindo aqui do meu barco, daquele jeito, daquele naiva, daquele modo, simplesmente porque eu quero ser o rei pirata Pra falar a verdade gente, eu não conheço nada de One Piece, então se eu falar alguma coisa errada aqui ó, mil perdões tá E outra coisa, eu nem sei quem que é o mais forte desse rolê aqui, pra ser sincero, entendeu Tijé? Então a gente vai ter que adivinhar enquanto a gente tenta evoluir Eu acho que não Tijé, eu acho que não É porque você tá de Luffy, Luffy é o mais forte Não, eu acho que o Luffy não é o mais forte Ó, tem amigo meu que falou que, aqui ó, o Barba Branca é muito forte Falaram pra mim que simplesmente esse aqui ó, o Barba Negra, ele é muito forte E falaram até que ele tem tipo assim, ele é o único cara que consegue ter duas frutas meio que no corpo dele, tá ligado Tijé? Bom, eu só não sei se é verdade, mas falaram pra mim, entendeu? E aí Tijé, eu tô ligado também que tipo, essa veinha aqui ó, ela é forte Deixa eu ver quem que é mais que é forte É, exatamente, deixa eu ver aqui mano, ó Esse cara aqui, se eu não me engano, ele tem o poder de uma fruta de magma, eu acho que é isso Deixa eu ver mano, caraca velho Cara, eu acho que deve tá faltando um aqui Tijé Que eu acho que eu tinha visto ele, mas eu acho que ele não tá aqui mais velho Que eu acho que ele era um dos imperadores do mundo, segundo um amigo meu Então tipo, eu não sei, é, eu não faço a mínima ideia Mas tudo bem Tijé ó, seguinte moço, desses aqui ó, qual que você acha que a gente pode tentar enfrentar primeiro Pra eles tentarem evoluir no vídeo de hoje? Fala pra mim Tijé, fala pra mim Ah, então aí fica complicado né, porque assim, muitos são fortes Paulinho Na verdade todos são fortes, eu acho É, todos são fortes, então Mano, vamos de Flamingo? Eu não sei velho Vai, bora do Don Quixote Vai, Don Quixote do Flamingo Do Flamingo, tá ó, já chamei ele aqui pra batalha e vamos ver mano Ele é forte? Mano, se eu não me engano Tijé, ele tem uma fruta também Opa, consegui ganhar, ganhei já Ganhei, ganhei, ganhei Tá, tá, deixa eu ver o que que tem aqui mano Você viu que tem uma salinha aqui mó da hora velho Caraca, uma vilinha aqui muito top velho, muito top Tá Tijé, seguinte moço, eu já consegui aqui ó, me transformar então no Don Quixote Vou ter que tirar aqui ó, simplesmente a roupa dele E eu ganhei uma fruta aqui, meio que chama, é, meio que Ido, Ito, Itonomi Aí que tá Tijé, será que eu como ela? É porque tipo assim, quando você consegue comer uma fruta e ela tá no seu corpo Se você comer outra você morre, entendeu? Ou então tipo, será que eu seguro ela? O que que você acha que eu faço Tijé? Eu não sei mano, é que tem um Luffy ali, eu queria meio que comer a fruta que o Luffy tem Que é de borracha, né mano? O que que você acha Tijé? Será que eu seguro? O que que eu faço? Caraca mano Assim, vai de você, entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte ó, eu tô aqui então de Don Quixote do Flamingo E simplesmente eu vou tentar enfrentar o Zoro, velho Vamos enfrentar o Zorozão aqui ó, daquele jeito O Zoro ele usa tipo, três espadas, né? Tipo, duas na, cada, uma em cada mão Ele é tipo, como se fosse uma espadachinha Ai velho, ele me matou, velho É um em cada mão E se eu não tô enganado Tijé, ele também meio que tem o poder de utilizar uma na boca, tá ligado? Então ele tipo, usa três de uma vez só Acho que esse aqui que eu tava batalhando Opa! Nossa, ele tem de espada que ele usou no anime, velho Olha isso aqui Meu Deus do céu, mano Mas é tudo ruim, velho É o que eu tô usando é mais forte Tá, eu vou deixar essa aqui ó Por aqui ó, fechou Vou deixar essa aqui Mano, virei aqui então Eu tenho quatro hotbar aqui, velho Vamos ver se de Zoro Ah, não mudou nada do Zoro pra ele, Tijé É a mesma vida, mesma vida Tá Mano, seguinte Já estou então aqui no Zoro, daquele jeito, daquele naipe E o Zoro, como ele é bastante amigo do Luffy aqui, daquele jeito Eu vou batalhar contra o Luffy O Luffyzinho, o Luffyzinho, o Luffy Vamos lá ó Vamos batalhar contra ele aqui, Tijé Fala errado, falo nenhum O pessoal vai cair Ué, o que que eu falei de errado? Luffy Ué, e qual que é o nome dele? Luffy Luffy Ah, é mano, é porque eu não entendo Então é isso ó Se liga só, Tijé Consegui vencer ele aqui, moça E agora eu sou literalmente o principal do anime Com isso, Tijé, eu fiquei mais forte, mano Realmente consegui evoluir E agora eu estou com 4 hotbar de vida E simplesmente estou com 1, 2, 3, 4, 5 5 a mais coração, Tijé E eu também ganhei aqui ó, a Gomu Gomu no Mi Eu vou comer ela, Tijé Vamos ver Come Tijé Você ganhou a propriedade de borracha Eu ganhei a propriedade de borracha, moço Meu Deus Calma Caraca, Tijé Olha isso, eu consigo ficar poderosão Você vai ter muita velocidade Eu ganhei força Ganhei força Calma aí, não poder que eu usei aqui Fechou, fechou, fechou Mano, Tijé, fica aqui na minha frente Só pra fazer um teste aqui Rapidinho, só Rapidinho Só pra Calma aí Toma Caraca, velho Muito massa Eu solto o poder, Tijé Eu solto o poder, mano Deixa eu ver se eu consigo te acertar Toma Eita, pega Calma aí, 1, 2, 3 e Toma Olha lá, eu dou um socão, velho Eu consigo dar um socão muito louco Deixa eu ver isso aqui Tá, eu ganhei outro poder Coloca de novo Coloca de novo tua Teu chapéu de palha Porque agora você é o capitão É, mas meu chapéu de palha Tá aqui nas minhas costas É verdade, eu tenho chapéu de palha aqui, né Aí, ó Agora sim, velho Agora sim Tá Quem que será que eu enfrento agora, Tijé? Eu tô com simplesmente uma fruta aqui no meu corpo A fruta da borracha E significa que eu já tô poderosamente poderoso, moço Quem que será que eu posso enfrentar aqui? É enfrentar a Big Moon Tijé, olha aqui quem que eu vi Encontrei o Kaido Tá, eu acho que o Kaido Ele é um dos imperadores Ele é simplesmente um dos mais fortes do anime Se não o mais forte Eu acho que ele já se... Segundo o Miojo, nosso amigo Ele falou que esse cara que já se tentou se matar várias vezes Não conseguiu, Tijé Provavelmente ele deve ser o mais forte do que tem aqui Caraca, então ele é brabo mesmo É, velho Meu Deus do céu, mano Caraca Mano, eu acho que eu vou tentar enfrentar, Tijé Hum, deixa eu ver, velho Quem que será que eu... Será que esse Drácula aqui, ó Ele é forte? O Mihawk? Bora no Mihawk Quem que é Mihawk? É ele Esse aqui? É Ah, tá, 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 tá Vamos nele, velho É que eu leio só o primeiro nome dele, velho Literalmente eu não conheço, gente Ó, vamos lá, mano Vou usar uma fruta aqui dele, Tijé Calma Toma Meu Deus! Legal, velho Você destruiu aqui Pode me pegar Eu matei um? Matou Meu Deus do céu Obrigado, deu certo Mano, eu matei o cara e nem vi que eu tinha matado o cara, velho Meu Deus do céu, velho Que poderoso E olha isso Olha a espada dele, Tijé A espada dele é 15 de dano Nossa, agora a gente... Nossa, agora a gente consegue, velho Fechou Vamos ver, mano, ó Será que ele tem mais vida do que o principal? Não tem Não tem, não tem, não tem Não tem, Tijé Não tem, mas ele não é mais forte do que o principal, mano Caraca, velho O que a gente faz agora? A gente pode vir nesse... Nesse tizarro aqui, ó Tá, vamos lá O que você acha? Vamos lá Não, já tô nele aqui, fio Ó, ainda tô com a fruta do... O meu corpo aqui já ainda, Tijé Já tô com o poder do coisa aqui no meu corpo aqui Porque não tem como arrancar agora, gente Infelizmente eu vou ter que ficar com esse poder aqui, velho Ah, o poder do Luffy Do Luffy, aham Calma Do Luffy, Luffy Mano, eu tô falando errado, gente Perdoa Mano, consegui, Tijé Conseguimos Vamos ver, velho Um, dois, três e... Tá, ele já tem... Ele é um pouquinho mais forte Ele é um pouquinho mais forte Mas ainda não é mais forte do que o principal Tijé, você quer comer essa fruta aqui, mano? Eu tenho uma gomo, não sei o que Ah, mas a gomo eu já tô Ou você quer tentar pegar a fruta que vai dropar, sei lá, do... Eu acho que o Barba Branca não tem a fruta dele Eu quero esperar Mano, tenta pegar a fruta do Barba Negra, velho Acho que vai ser legal Beleza Nossa, ele é mais forte mesmo Acho que a gente evoluiu certo agora, hein Tá, não, então... Eu acho que não, Tijé Porque o Luffy ainda era mais forte Não, sim, mas assim... Então a gente... Né, tá E agora, Tijé? Mano, eu vou nesse cara aqui, ó Rei Negro Tô nem aí, velho, ó Vamos nesse mano aqui, ó Pou, pou, pou Quer nem saber, velho Chamou atenção, eu vou nele Ih, já arrebentei ele, Tijé Hum, eu acho que ele é fraco, hein Não sei, velho, eu não sei Deixa eu ver, um, dois, três e... Pou Na verdade, não Ele tem mais um coração a mais Hoje em dia, beleza Beleza, tá Não importa A gente conseguiu, ó Tem esse cara aqui Que eu acho que ele é muito forte Eu acho que ele é um marinheiro, se eu não me engano Eu acho que ele é muito forte agora, hein, Tijé? Quem que você acha que a gente vai agora, mano? Será que é a Big Moon? A gente pode ir no Shanks Ou na Big Moon Mano, vamos na Big Moon primeiro? Então bora na Big Moon Ó, Big Moon é forte, hein Tá, é... Então bora Não, bora Eu já joguei um poder nela aqui, Fion Já joguei um poder... Toma, já tô soltando vários poderes aqui É que eu tenho a fruta aqui, Tijé Então significa que, tipo assim... É... Ai, eu posso simplesmente aplicar poder a mais em mim, Tijé, ó Calma aí, calma aí Eu já consegui, já Uhul Tô com os poderes aqui, Tijé Bom, nossa, mano Eu fico com força quando eu ativo esse modo meu aqui, Tijé E eu consegui virar ela Beleza Eu também Deixa eu ver Um, dois, três e... Ela tem o mesmo poder do Luffy Do Luffy Luffy É? Luffy, é Não sei, fala o nome dele Tá, ó Tá, fechou, fechou, fechou Ela é forte, mas a gente conseguiu vencer ela, Tijé E agora a gente pode tentar o Ruivozito aqui, rapaz Você acha? Mano, será que ele é mais fraco do que o... Que o Barba Branca? Se for, aí a gente se perdoa Tá, velho O que que falta, mano? Tá, vai, vai, né Ah, falta o Barba Branca e o Barba Branca Já tô arrebentando ele aqui, Tijé Não quero saber não, Fih Já tô... Já tô chamando ele aqui pra rincha já, Fih Ó, calma Deixa eu usar outro poder meu aqui, ó Fechou Que me dá força também Mas não me dá tanta força, né Porque a outra é força muito maior Mas já ganhei, Tijé Já ganhei Deixa eu ver Ele tem mais vida mesmo Tão evoluindo certo Pelo jeito Pelo jeito que a gente tá evoluindo certo Se tivesse aqui o Sanji Ele ia ser muito forte, velho Tá, eu não sei em quem é esse não, Tijé Mas tudo bem, velho Ele é um dos quatro melhores do... Do... Da tripulação do Chapéu de Palha, velho Ah, que é a tripulação do... Do Zoro e o Luffy Ah, tá, tá Fechei Fechou, fechou, fechou Ele tem quatro É ele, o Luffy, o Zoro E a tal de Jimby Mano, vamos fazer o seguinte, Tijé Agora que a gente já tá aqui com o Ruivo, então, mano Vamos tentar enfrentar o Barba Branca, velho Que que você acha, Tijé? Bora Então vai, hein, dois, três e... Peguei o Ruivo agora, calma aí Peguei o poder aqui, beleza Ativei meus poderes aqui da fruta do... Do coisa e ganhei Nossa, mano Não tá tão difícil, não, Tijé Achei que seria mais difícil, moço Não, é porque tu pegou a fruta mais OP do jogo, né Que é a do... Uhuhuhuhu Beleza, velho Da borracha, da borracha, né A fruta da borracha Tá, mano Tô de Barba Branca e realmente a gente evoluiu, velho Agora eu tô com quatro... Ah, não Eu acho que não, Tijé O quê? Eu acho que a gente ficou mais fraco É... Eu acho que eu buguei aqui Meu morro Mano, não sei, velho Tá, quem que falta aqui que a gente não enfrentou, mano Será que ele vai enfrentar o... O... De Barba Branca e o Barba Negra? É isso? É, bora de Barba Negra Acho que só falta ele, não? Não, não Ah, não Falta o Kaidu também Falta esse aqui, ó O Ka... É... É esse aqui, ó Sagazug Sagazug Bora, bora nele Mano, bora nele Vai, ó Apliquei os poderes aqui Beleza Já tô... Nossa, ele dá poder de fogo Ah, esse aqui que é o da magma, se eu não me engano Mas nesse mod não tem o... A fruta dele, Tijé Tudo bem, tudo bem, tudo bem, ó Vou fazer o seguinte Deixa eu fazer isso aqui e... Tijé Oi Ele é mais forte Ele é mais forte Olha, eu acho que agora a gente tem que ir direto com o Kaidu Só uma pergunta Você sabe por que que quando eu entro na água eu fico zoado? Sei lá, eu acho que é da tua... Acho que é por causa da borracha, hein Não, eu acho que se eu não me engano tem alguma coisa nisso relacionada ao anime, velho Você que assiste aí, comenta aqui pra mim por que que na água eles ficam tipo... Ah lá, ah lá Tijé, eu vou morrer Olha isso, eu não consigo subir Nossa, me puxa, me puxa Me dá tempo em você, me dá tempo em você Eu não consigo Calma aí, calma aí Nossa, mano, olha isso Aí, nossa, velho Entra aqui pra você ver Eu tô normal Tá, então cai aí Beleza, levanta então, vai Que? Ah, eu acho que é por causa da fruta É, eu falei, é por causa da fruta Nossa, mano Que topo Tá, então vamos fazer o seguinte, velho Olha, agora que a gente tá com esse cara aqui, mano Vamos tentar enfrentar então o Barba Negra, velho Que se eu não me engano, ele é um dos mais fortes Nossa Se eu não me engano, o poder dele é a fruta da escuridão Se eu não me engano Acho que é isso, velho Eu não lembro Nossa, ele dá o Wither Yummy, yummy no me, velho Eu não sei se é a escuridão realmente Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com um poder muito forte Nossa, ele é muito mais forte Tijé, tá Eu vou pegar a fruta dele Então vai, pega a fruta dele aí, velho Pega a fruta dele aí E vamos ver o que vai acontecer Nossa Nossa, é da escuridão mesmo É da escuridão mesmo? Agora, eu só quero saber como é que eu solto os poderes Mano, eu tô com... Olha só, eu tô com Barba Negra Mas se eu não me engano, ele consegue utilizar duas frutas no seu corpo Será que eu consigo também? Morri Ah, velho Não consigo, Tijé, mano Olha Que isso? Eu tive um... Isso aqui é um buraco Nossa Cara, o Neve vai ter que fazer uma batalha Ou é uma espécie de buraco negro O Neve vai ter que fazer uma batalha depois, Tijé Caraca, mano O Barba Negra é muito top Mano, eu vou assistir o anime, gente Eu vou assistir esse anime aqui Pra depois a gente fazer um outro vídeo E aí eu vou saber mais coisa, tá ligado? Mas agora, Tijé Eu acho que o único cara que falta é o Kaido, velho É, mano Se eu não me engano, ele se transforma num dragão, Tijé A forma base dele, tipo, oficial, tá ligado? Acho que é isso, velho Vamos ver, ó Vamos lutar contra ele aqui E vamos ver se a gente consegue ganhar do Kaido, velho Ó Pô, pô Ganhei Nossa, não foi difícil É, que aqui no Minecraft não é difícil, né, mano? Mas se fosse realmente no anime Eu acho que a gente não conseguiria matar ele, não Mas tudo bem Um, dois, três e... Ele tem mais vida mesmo, Tijé É... Caraca, velho Caraca, mano Mas chegou a hora, Tijé E conseguimos evoluir no level máximo Se você já conseguiu se transformar no Kaido aqui Que aqui no Minecraft parece que ele é o mais forte Como eu disse, eu não manjo nada Então espero que a gente tenha evoluído certo Então caso a gente tenha evoluído errado Você vai comentando assim Ó, Paulinho É... Esse cara aqui era mais forte que esse Tá, tá Faz a listinha pra mim, tá ligado? Porque aí na próxima vez A gente vai upar na ordem certa, né? Mas, Tijé Seguinte, moço Você quer o X1? Mano, eu quero o X1 Eu quero o X1 Eu tô vendo aqui que tem um tanto de coisa que eu não conheço nada Eu tenho um poder máximo aqui Eu vou testar ele Eu vou... Ah, eu vou de poder máximo também, filha Tá achando que... Então só bora Então vai Três, dois, um e... Valendo Vambora, Tijé Vambora, Tijé Vambora, Tijé Vambora, Tijé Que isso, mano? Você soltou o poder de todo mundo, Tijé É, então Só que todo mundo agora tá... Tá vindo em cima de mim Calma aí Tá, tá Eu não tava conseguindo te bater, velho Mas agora eu tô Agora eu tô aí Ganhei Peraí, peraí Você nem usou poder? Lógico que eu usei Que poder? É porque eu usei aquela forma que ele fica com a mãozona gigantona de borracha, sabe? Do Luffy Luffy Entendi Entendeu? É que não... Eu queria testar aqui esse poder aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer um negócio Ó, eu voltei pra minha forma aqui, velho Será que eu vou ficar diferente, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vamos ver, ó Deixa eu ver Aqui, ó Essa aqui é um poder meu também, mano Deixa eu ver Um, dois, seis e... Apliquei Ah lá, tipo Eu ganho os poderes, Tijé Mas não aparece as formas pra mim, entendeu? É que pra mim... O que que foi? Tô parado aí Tô parado Joga em mim Você me deixou com um... Dois corações, velho Sério? Aham Caraca, velho Mano, depois eu vou fazer um vídeo testando todas as frutas daqui do One Piece no Minecraft, mano Meu Deus do céu Mas, gente Seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo, então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde a gente conseguiu meio que evoluir, comer e evoluir personagens de One Piece pra crescer e ficar mais forte, velho Então, se você gostou, deixa o seu likezão, se inscreve aqui no canal Um forte abraço e é nóis Falou e tchau 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 Tchau